Fala nenas e nenas, bom dia, como é que vocês estão? Espero que estejam bem por aí. Nós estamos chiquilique e hoje vai ser mais um dia, um diário na roça e vou estar mostrando como fazer farinha de mandioca integral desidratada. E claro, todo o processo, né? Desde tirando a mandioca, enfim, tudo isso vai ser maneiro. Mas tudo começou quando? Escolhemos deixar a carreira na engenharia antes mesmo dela iniciar para rodar o Brasil de bicicleta em busca de novos sentidos. Conhecemos várias experiências com foco em vida simples e autônoma. Agora chegou a hora de colocar a mão na massa e viver de um jeito mais autossuficiente junto da terra. Vamos nessa! E aqui está a horta, linda demais. Inclusive ontem, hoje, deu uma baita chuva. Vou até mostrar aqui quanto choveu. Nossa, hoje o dia está maravilhoso. Bem fresco, bem úmido. Ó, tivemos aí uns 40 milímetros de chuva. Uma benção, nossa senhora! Inclusive, aquele canteiro novo que a gente mexeu, enchemos de matéria orgânica, agradece essa umidade. Aqui também, ó. Preenchemos algumas cebolas que estavam sem cobertura. Enchemos desse material triturado. Olha que belezura! Gente do céu! Inclusive, uma coisa que está produzindo muito aqui no sítio, nessa partezinha atrás da horta, é chuchu. Dá uma olhada. Chuchu, 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 chuchuzão. Chuchu, 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 chuchu. Chuchu pendurado, chuchu pendurado. Chuchus infinitos pendurados. Inclusive, se alguém tiver ideia do que está fazendo com chuchu, por favor, escreva aqui nos comentários. A gente gosta muito de chuchu. E ultimamente, assim, para ficar até mais prático, a gente só parte ele em quatro, joga na panela com água e cozinha. Maravilhoso! Olha! Nossa, tem muito chuchu. Já voltou a dar uma chovida, então não posso enrolar mais. Bora colher a mandioca, que é um passo fundamental para a gente poder fazer a farinha, né? Claro que antes disso ainda teve o ajeitamento aqui, a manutenção, o manejo da terra, plantio. Cuidado, 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 cuidado. Cuidado e agora colheita. Olha, colhi só esses dois pés. Na verdade, isso aqui nem dá para considerar, né? Veio muito pouco. Esse aqui... Vou pegar mais um, né? E como o solo está bem úmido, está facinho de tirar a mandioca hoje. Nossa, perfeito! Inclusive, tem uma coisa para mostrar para vocês nessa entrelinha aqui. Que alegria! Em uns vídeos passados mostramos o plantio de ervilha de inverno. E olha quem está vindo! É isso mesmo! Olha quem está apontando! Olha, dá até para ver o grãozinho aqui. Que bonitinho! Vem, filha, venha! E olha várias, várias, várias! E olha quem está aqui já esperando, né, Thor? Já está esperando aqui, meu amigo. Que lindo! Ai, meu Deus do céu! Ai, Jesus! Que tal lindo! Essa posição é mais linda! Olha isso! Coisa linda! Eu adoro! bus! Eu adoro! Ai, Jesus! E aí, pass Música As mandiocas descascadas estão aqui, com um pouco de terra ainda, mas fiz o máximo para ficar com o menos possível. E agora é hora de lavar, para a gente então poder começar o processo de confecção da farinha de mandioca integral. Já fizemos uma vez e olha, adianta, ficou muito bom. Já até troquei de roupa, modelito aqui para mexer com as coisas mais internas e vamos lavar nesses trem. Nós estamos sem buchinha vegetal, mas seria bem interessante ela aqui para poder esfregar e lavar até mais rápido, né? Mas estamos sem e eu não quero usar essas buchinhas de plástico amarela e verde para esfregar isso aqui não. Mas vamos assim mesmo, do jeito que dá. Música Está aqui nossas mandioquinhas e vamos estar utilizando o desidratador Frugal 8 da Slow Juicer Brasil. Inclusive já temos alguns vídeos sobre um deles, na verdade mostrando tudinho sobre esse desidratador. Várias coisas técnicas, até consumo de energia nós conversamos e discutimos. E também já tem outros vídeos sobre receitas, coisinhas que a gente vem fazendo. Montamos uma playlist com tudo isso e o link vai estar aqui para quem quiser conferir. E lá no nosso canal a gente já tinha falado sobre essa farinha de mandioca e o pessoal assim adorou muito. Então estou bastante animado para trazer para vocês, mostrando como é que vai ser o processo passo a passo dessa arte aqui hoje. Antes de mais nada, lavar a mão. E enquanto eu já vou preparando, a gente vai conversando. Junto com o desidratador de alimentos vem esse livrinho cheio de ideias e sugestões. Mas acabou que eu não encontrei nada parecido assim com mandioca. De qualquer forma, vou seguir os testes e o padrão que eu já tenho feito. Então não tem muito erro não. Primeira coisa é cortar a mandioca, né? Para a gente começar o processo de desidratação. Enquanto eu vou cortando, a gente vai conversando. Vou estar tirando fatias finas, mas nem tanto. Inclusive num outro teste que eu fiz, eu tentei usar um ralador. Mas o ralador que a gente tinha fazia muito fino assim. Ficavam folhas mesmo. Aí não achei interessante. Aí fiz com a faca e deu super certo. Com relação a largura das fatias, não é nada muito grosso, nem muito fino. Estou fazendo mais ou menos assim. E uma questão interessante de estar falando é por que fazer farinha de mandioca. Primeiro, no nosso caso aqui, nós temos uma abundância muito grande de mandioca. A gente produz bastante junto mesmo da agrofloresta. E é um alimento abundante, né? Ele produz muito, é maravilhoso. Inclusive, se tiver um quintal e não tiver mandioca, se tiver espaço, plante. Vale muito a pena. É incrível. E a gente ama a mandioca, né? De todos os jeitos, cozida assim. A gente faz maionese também com ela. E aí surgiu a possibilidade, né? Depois que a gente conseguiu o Furga 8, de fazer a farinha. E a gente ama farinha. Já fizemos até farinha aqui no sítio de outras formas, né? Bem mais artesanais e tradicionais. Mas aí é um trabalheira, né? Dá um trabalhão. Aí decidimos testar aqui e funcionou. Então estamos fazendo essa farinha por quê? Para nós, é uma ótima possibilidade por utilizar alimentos que a gente já consegue produzir. Por outro lado, farinha de mandioca é um alimento que a gente consome e muito. E a terceira questão que eu ressaltaria é porque a gente consegue autonomia, né? Pensa, a gente consegue plantar a mandioca, cuidar, cultivar, colher, descascar, limpar, lavar e agora fazer. A gente participa de todo esse processo. Isso é muito interessante, né? Porque além de ganhar autonomia, a gente conhece. Sabe como é que está sendo. E até uma notícia bem ruim assim é que a mandioca que a gente consome assim nos mercados, grande parte dela é envenenada, recebe veneno, recebe agrotóxico. Por isso, né? Mais um motivo da gente estar utilizando a nossa mandioca que não vai nada disso, totalmente orgânica e agroecológica. E se você não tem mandioca aí, mas também gosta ou quer experimentar fazer, vale muito a pena estar procurando esse alimento em associações dos produtores, né? De produtores orgânicos. Inclusive, um detalhe quanto ao rendimento, ele está muito relacionado à quantidade de mandioca que é possível colocar ali dentro. E isso está diretamente relacionado à espessura das rodelas que eu estou fazendo, né? Se eu fizer uma rodela mais larga, ela vai demorar mais para desidratar, mas no final vai dar um rendimento maior. Se eu fizer mais fina, o contrário, né? E uma coisa que eu esqueci, que é um detalhe bem importante para a gente fazer os cálculos depois, é a pesagem, né? Então passei a mandioca para cá para a gente pesar. Vou ter que trocar de novo. Primeiro esse, melhor. Ó, de mandioca já, cortado em rodelas, temos 1,152 gramas. E eu não sei se isso aqui já é suficiente, mas para não ter erro, vou pesar também o que ainda não foi cortado. Então além desse 1,152 gramas, que já está cortado, tem mais 1,389 gramas, que ainda não foi cortado. Vamos lá, colocando já aqui nas bandejinhas para ver quanto vai precisar e se vai precisar picar mais. Eu estou achando que mais um pouco ainda. E comparado com a banana, é muito mais fácil, muito mais simples mexer com a mandioca. Nossa, ela é mais... não vou dizer que é mais seca, né? Mas ela é menos gosmenta, assim, a mandioca é mais... a banana é mais gosmenta. Acabei de terminar de picar a mandioca, preenchi as oito bandejas, ó. Estão tudo aqui, olha que lindeza. E vocês não vão acreditar. Eu, né, desci na roça, colhi lá uns dois pés e meio de mandioca, uns pezinhos novos de 7, 8 meses. Pesei o tanto que já estava cortado e o outro tanto que ainda estava inteiro, deixei no balde. Aí eu tive que ir pegando e cortando, pegando e cortando e no fim, sobraram apenas... sobrou apenas isso aqui. 90 gramas de mandioca. Quase exato, hein? Nossa! E no final das contas, a gente vai desidratar 2 quilos, 452 gramas de mandioca. Vamos colocar lá e ver quanto é que vai sair depois para ter uma ideia do rendimento. Estou curioso. Ó, aqui vou colocar oito horas a 70 graus. Esse é o padrão que eu tenho utilizado de primeiro ciclo, tem funcionado bem. E caso precise de mais, inicia outro ciclo novamente. Está tudo aqui, prontinho. Oito horas começaram a rodar. Agora é só esperar. Bom dia! Seguimos então no processo da farinha de mandioca. Notícia boa. Apenas um ciclo já foi suficiente. Então lembrando, foram oito horas a 70 graus. E ó, como diminuiu de tamanho, né? Elas estavam todas juntinhas. E agora vários espaços. E ó, bem sequinha. Agora já estamos na reta final, né? Desse processo. E agora que já está desidratado, a gente vai bater no liquidificador, dando alguns pulsar ali e ver como é que vai acontecendo. Da outra vez que eu fiz foi bem rapidinho. Olha, tão bem sequinha. Que bonito. Da próxima vez ainda quero testar as rodelas até mais grossas, para ver se vai também. Inclusive lembra até chips de mandioca. Mas, bora lá então. Olha o resultado. É bem rápido. Menos de dois minutos já está assim. Claro que ainda tem uns pedaços grandes e a gente segue. Essa já é uma manobra mais arriscada, hein? Façam com cuidado. E nesse momento não precisa necessariamente triturar 100% a mandioca, porque eu ainda vou dar uma peneirada. Para garantir mesmo que não fique nenhum pedaço. E o pedaço maior que ficar na peneira, voltamos aqui e batemos novamente. Mas é impressionante, gente, sério. Lindo, lindo. E essa etapa da peneira aqui é bem opcional. Não é necessário não. Inclusive, se bater bem ali no liquidificador, não vai acontecer de ter pedaços maiores. Mas eu bati bem pouquinho, né? Então, por isso, né, ó. Uns mais grandinhos. E ó, isso aqui que está numa textura até que média, eu nem estou tirando, não. Só tiro os maiorezinhos e o resto eu devolvo. Porque também é gostoso, né? Ter uma texturinha na farinha. Prontinho. Tudo peneirado. E agora, é só fazer o cálculo, né? Estou bem curioso para ver como é que vai ficar. Rendeu bastante. É muito bonito. E é interessante também a leveza da farinha. É uma farinha bem fina. E é legal também porque ela é integral. Então, ela não é só o polvilho, como, por exemplo, a farinha de tapioca que a gente compra. E também não é só o bagaço, como as farinhas de mandioca torrada que a gente compra no mercado. Ela é um alimento completo. E outra coisa também, é interessante que esse processo dá para ser feito com mais pessoas. Dá para ser feito com as pessoas aí da sua casa. Junto a todo mundo para ajudar a picar. Depois junta a todo mundo para ajudar... Depois junta a todo mundo para ajudar a bater, peneirar, enfim. Pode virar um ritual aí bem interessante, né? E além disso, uma fornada rendeu tudo isso aqui. Que é uma quantidade considerável. Bora fazer as contas aqui, então. Vamos descontar o peso da vasilha. Contas feitas. Conseguimos, então, 1,22 kg de mandioca desidratada. E o resultado aqui também do rendimento me surpreendeu. Porque, ó... Inicialmente, né? Mandioca crua. Nós trabalhamos com 2,452 kg. Com ela crua. Depois piquei em rodelas. Desidratei. E tiramos aqui a farinha. 1,22 kg. Isso significa que da mandioca crua, 42% vira farinha. E, nossa, é um rendimento interessante se comparado a outros alimentos que a gente já fez esses cálculos. Como, por exemplo, a banana. Está muito interessante. Muito interessante mesmo. E, além da qualidade, né? Hum, hum, hum. Colocar no feijão... MÊ! E aqui no canal nós já fizemos... Até tem vídeo mostrando como faz farinha de mandioca no tacho. Que seria o jeito mais tradicional, imagino. E bem mais caseiro e manual, né? Mas, assim, é um trabalho, gente. Fica o dia inteiro. É demorado. Claro que é gostoso também. A gente gostou muito. Mas é trabalhoso. Tanto que... A gente só fez uma vez. Não conseguiu fazer mais. Não conseguimos colocar isso aí na rotina, por exemplo, né? Fazer de forma recorrente. E agora, com certeza... A gente consegue estar fazendo com muito mais frequência. Porque, pensa... Um forninho desse... Que é o frugal 8. 700 watts. 8 bandejas. Com ele cheinho, conseguimos tirar 1,22 kg de mandioca. E dá pra estar fazendo toda semana, por exemplo. Mas acho muito difícil a gente comer 1 kg de farinha por semana. Mas agora vai ser um processo que dá pra estar fazendo com mais recorrência. E como a gente já fez, a gente já experimentou. Te confirmo. Fica maravilhoso mesmo. Gente, conta aí pra nós o que é que vocês acharam. Comenta aqui. Gostaram da receita, não gostaram? Tem alguma outra sugestão? Escrevam aqui embaixo. A gente sempre tá lendo. E gostamos de utilizar dessa inteligência coletiva, né? Todo mundo tem alguma coisa pra contar, pra compartilhar, pra somar. Não esqueça de deixar o seu joinha. Isso é necessário. Pra que o YouTube entenda esse vídeo como legal. E ele ajude a gente a chegar a mais pessoas. Lembrando que a Slow Juicer Brasil, ela separou um cupom de desconto. Bem especial pra vocês que estão aqui com a gente. O cupom é EXPANDINDODEZ. O link e mais informações sobre isso estará na descrição. Gente, valeu demais por estarem aqui. Espero de coração que vocês tenham gostado. Até a próxima. Avante! Inclusive, isso aqui não tá na nossa lojinha, na nossa feirinha online. Mas se você tiver interesse, de repente, comenta aqui pra gente saber se vale a pena ou não.